Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% é o seguinte, finalmente a Capcom divulgou na sua nova showcase novidades de Resident Evil 8 Village, onde a gente viu ali um foco diferente do que a gente tem visto nos trailers anteriores, tá? Antes de falar qualquer coisa, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu fiz um vídeo sobre antes de comprar de Resident Evil 8 Village, esse quadro antes de comprar que eu faço, ele é muito detalhado, galera, vale muito a pena vocês conferirem, tá? Qualquer jogo que vocês for comprar, eu sempre preparo principalmente jogos que estão mais hypados igual Resident Evil 8 Village, tá? Eu faço um vídeo muito detalhado, questão de jogabilidade, história do jogo, lançamento, versões que vão lançar, enfim, eu cito vários detalhes importantes sobre um game, tá? Se você quiser conferir, é só clicar no card que aparece aqui agora. Vamos conferir o trailer novo, né mano? Depois a gente dá uma citada nos detalhes que a gente achou importante por aqui. Beleza? Então, vamos lá. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. When you're whining, we're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... To Louisa's house, near the fields. Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left. You can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all beat dead. No, let me go. No, let me go. Chris? I have to say, I'm surprised you made it this far. It would be a shame if something happened to you now. You killed me. Now do me and finish the job. Caraca, velho. Que da hora, mano. Muito da hora, velho. Uma coisa que eu fico muito feliz, galera. Acho que vocês não têm ideia. Muito feliz. É que, tipo assim, tem informações nesse novo trailer aqui que eu já falei no antes de comprar, mano. Tá? Tem muitas coisas que, acho que pouquíssimas pessoas, principalmente youtubers brasileiros, mano, não conseguiram essa informação que eu já tinha falado lá no começo, quando o jogo foi anunciado, né? Eu publiquei no antes de comprar. Como, por exemplo, o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. Minha mãe Miranda, né? Aí começa falando aqui. A gente vai... Isso aqui dá muita ênfase em puzzles, tá, galera? O símbolo da Umbrella tem muita ênfase ainda, certo? E o que eu ia falar pra vocês aqui? Quer ver? Algum sobrevivente... A casa da Luísa. Olha que interessante, ó. A gente tem as... Não sei, parece que a Rose fala aqui. Se tem algum sobrevivente aí, vem até a minha... A minha... A casa da Luísa. Essa personagem, eu citei ela e o nome dela já lá no antes de comprar, mano. Tá ligado? A gente não sabia o nome dela ainda. Mas vamos deixar isso aqui de lado e vamos ao que interessa, certo? É o seguinte, ó. Essa nova gameplay aqui a gente percebe claramente um foco muito maior na parte de fora da casa, né? A gente... Nos trailers anteriores a gente tinha ali uma jogabilidade focada dentro do castelo, na família de Mitresco, na mãe Miranda também. Mas era uma parada mais relacionada à história, principalmente dos inimigos dentro do castelo, né? E aqui a gente tem um foco maior no Ethan, na história do Ethan, nesse sofrimento dele. Principalmente também no desespero dos remanescentes dentro da vila, né? É uma parada bem interessante. E principalmente, né? Um foco muito maior na jogabilidade e no combate do game, certo? Outro detalhe interessante, a gente viu também um modo mercenários aqui presente, tá? A gente vai ter aqui a... Vai ter três demos, na verdade, tá, galera? Vai ter uma demo na vila, né? Que a gente vai poder jogar no dia 17 e 18 de abril. Vai ter uma demo dentro do castelo também, que a gente vai poder jogar no dia 24 e 25 de abril. E vai ter uma nova demo online, pra gente ver como vai estar o jogo na sua versão online. Que vai acontecer do dia 1 ao dia 2 de abril, durante 60 minutos. Você vai poder jogar durante uma hora essa demo, tá? Mano, achei muito da hora, achei muito interessante. Um detalhe que eu quero citar pra vocês é esse negócio da casa da Luísa, que eu já falei dessa personagem Luísa, certo? Uma coisa interessante também que eu citei no Antes de Comprar... Nossa, mano, ela tá muito... Ela tá muito sensual, né, mano? Essa Dimitrescu. Quer ver? Vamos pôr no mudo aqui. Uma coisa que eu citei também foi esse monstro aqui do lago, né? A gente citou ele em um mapa que foi revelado bem no começo do anúncio do jogo, galera. Eu fico muito feliz porque, tipo assim... Mano, eu tento pesquisar muito a fundo informações do jogo. E esse monstro aqui do lago, que não tinha sido mostrado, mas ele tinha sido citado no mapa do game. Então a gente vai ver questões relacionadas a ele também, tá? Então eu tô bastante feliz. Enfim, esse é o Resident Evil 8 Village. Mano, eu tenho... Nossa, eu não sei porquê, mas eu tenho... Nossa, velho. Eu tenho muita... Quase certeza de que esse bicho aqui é o Chris, tá? Tenho quase certeza. Tenho quase certeza absoluta de que esse é o Chris. Certo? Certeza absoluta, vamos falar. Porque, mano, tá muito, velho. Tá muito na cara. Aqui, ó, no finalzinho também aparece metade do rosto do Chris como um lobisomem ali, o rosto normal, né? E aqui no finalzinho aparece o The Mercenaries, né? Que é o modo Mercenários, que é um modo que, inclusive, a comodidade do Resident Evil tem pedido bastante, mano. É um modo muito da hora, tá? Galera, por último, antes de encerrar o vídeo, eu queria falar sobre um suposto modo de sobrevivência. Um modo não. É um sistema de sobrevivência que vai estar presente no Resident Evil 8 Village. Vocês têm noção disso, mano? O negócio é sério. O sistema de sobrevivência é de verdade mesmo. Tipo assim, ó, vai ter um sistema de você preparar alimentos através de animais que você mata. A gente pode matar peixe, pode matar porco, pode matar cabra, pode matar galinha. A gente prepara refeições com esses animais. Claro, ali que vai ter um sistema de combinação de animais que pode te oferecer refeições ainda melhores pra aumentar as estatísticas do Ethan. O que que acontece? Acontece o seguinte. Você vai estar lá explorando o Resident Evil 8, você pode matar animais, guardar eles, né? E vamos supor que você pega lá quatro aves e uma carne de fera, um exemplo. Essas quatro aves e a carne de fera podem te oferecer um benefício de um dano menos sofrido, né? Você consome aquilo ali e isso vai ser permanente. Vocês têm noção disso, mano? O negócio é bem cabuloso, tá? Além disso, galera, a gente pode negociar animais mortos com o Duke. Refeições prontas com o Duke. A gente pode, não sei se pode comprar ou se pode vender também, pra trazer melhorias pro Ethan, beleza? Além do mais, a gente tem ali um sistema de compra e venda de suprimentos também, customização de armas, né? Que eles citaram. Mas no Antes de Comprar eu cito isso de uma forma muito mais complexa, muito mais detalhada. Não mais detalhado do que isso aqui, mas mais detalhado do que eles tinham mostrado no começo. Tá? Muito interessante, né? Então é isso, jovens. A moeda na vila, a moeda no jogo vai ser chamada de lei. Eu já tinha falado isso também no Antes de Comprar. Isso é muito interessante. Eu tô citando isso pra, assim, pra mostrar pra vocês que eu tô sempre buscando ficar antenado pra compartilhar detalhes bem legais com vocês e, assim, até em primeira mão, né? Tem muitos criadores de conteúdo, principalmente brasileiros, que não tiveram acesso a certas informações que eu já tinha falado lá atrás, quando Resident Evil 8 tinha sido anunciado. Então é isso, guys. Seguinte, a gente viu aqui o modo mercenários, né? A gente viu uma gameplay muito mais focada no Ethan e no sofrimento da vila. A gente viu um lado muito sombrio e misterioso do Chris também. Muito interessante a gente pensar nisso, lembrar disso. Muito, muito da hora mesmo. Eu gostei bastante. Então é isso, né, mano? Resident Evil 8 Village mostrou novas gameplays, novos cenários, a parte de fora da casa. O que nos resta é aguardar pra mais informações, aguardar pro lançamento do game que, inclusive, eu vou fazer série em 4K e 60 frames aqui no canal. Pelo menos eu vou tentar, né? Igual a gente tá fazendo com o Metro Exodus, que tá muito da hora também. E eu espero muito que vocês acompanhem. Se gostou do vídeo, o likezão de vocês é de extrema importância pro canal crescer, ser mais divulgado. Se você quiser ficar por dentro de mais vídeos em primeira mão também, né? É só se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada. Esse é Resident Evil 8 Village, game que vai ser jogado em primeira pessoa, vai seguir os padrões ali do Resident Evil 7, tá? Tem uma ambientação, uma atmosfera muito mais, assim, digamos, ampla. A gente vai poder ter uma base de exploração maior. Tem até o sistema de sobrevivência muito insano, né? Tô bastante feliz com isso e tô ansioso pra conferir essas novidades. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse novo trailer. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou.